Boa tarde para você, ouvinte da CBN, diretamente de Chiba, Japão, aqui a neurocientista Cláudia Feitosa Santana. O número especial da Science, que é uma das melhores revistas científicas do mundo, traz uma série de artigos que eu pretendo apresentar aqui no Consciência, no cotidiano, nos próximos sábados. Esse especial se chama Decodificando o Cérebro e tem o foco nas doenças neuropsiquiátricas, como, por exemplo, eu vou falar em ordem alfabética, autismo, bipolaridade, depressão, esquizofrenia, dentre, claro, muitas outras. Mas note que todas essas estão dentro do guarda-chuva das doenças neuropsiquiátricas, que são doenças mentais, doenças do cérebro, pois tudo que é mental está no cérebro também. Portanto, mesmo quando nós dizemos psicológico, nós temos que lembrar que é físico, fisiológico também. Eu vou dar um exemplo, a dor. Imagine que você passou uma tarde com uma postura ou que levou uma pancada que gerou dor nas costas, ok? Agora, imagine que você passou uma tarde com algum sentimento muito negativo e que acabou resultando em uma dor em alguma parte do corpo. Um tipo de dor com origem dita psicológica causada pela mente. Mas não é porque ela nasceu no cérebro que ela não é física. A origem dela é cerebral, enquanto a primeira não. Essa divisão mente, corpo, mental e físico acabou gerando um antagonismo que não deveria existir. Porque o nosso cérebro gera a mente, que está na cabeça e faz parte do corpo. Tudo que é psicológico é fisiológico também. E muitas pessoas ainda não sabem disso. Esse foi um ponto importante que eu adicionei na edição revista do meu livro Eu Controlo Como Me Sinto. Note que ninguém duvida que Alzheimer e Parkinson sejam doenças do cérebro. Em contrapartida, muitas pessoas, incluindo profissionais da saúde, insistem em dizer que os transtornos de ansiedade e depressão, por exemplo, não são doenças. Olha, vindo de leigos, tudo bem, é aceitável este equívoco. Mas de psicólogos, psicanalistas, médicos, etc. é sinal de incompetência, além de irresponsabilidade. Infelizmente, transtornos como o de depressão e ansiedade são doenças, doenças com letras maiúsculas. Mesmo que nós não saibamos exatamente quais são as causas. Ou que ainda não tenhamos marcadores biológicos para auxiliar, seja no diagnóstico ou no acompanhamento da doença. Assim como nós temos para hipertensão ou diabetes e por aí vai. Mas a boa notícia é que um dos artigos desse especial abre caminho para o desenvolvimento de marcadores sanguíneos para depressão. Portanto, nós podemos vir a ter exames de sangue em futuro breve, a curto prazo não digo, mas a médio prazo, ter exames de sangue para ajudar no diagnóstico de depressão ou de acompanhamento do tratamento. Mas, concorde comigo, que nós não podemos esperar até lá para acabar com o estigma. Pois esse preconceito mata e mata todos os dias, seja no sentido literal ou metafórico. Então, eu deixo aqui para você ouvinte a reflexão. E para a semana que vem, estou na dúvida se vamos refletir sobre o turismo ou sobre cigarro eletrônico. Então, se você é novo por aqui, siga-me nas redes sociais, arroba Claudia Feitosa Santana e aproveite e já deixe o seu voto. Para os antigos ouvintes, aguardo o seu voto. E um abraço.